MÚSICA Mauro Betting, e aí Mauro, expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa, até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Amigo ligado no futebol, iremos acompanhar agora o jogo entre Brasil e Argentina. William, é agora, grande chance para ele. Cortou com a pontinha da chuteira. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. Agora, se caprichar nesse contra-ataque, vai ficar legal. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Miranda está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Fernandinho. Tem espaço ali pelo lado direito da área. Abriram a bola lá na ponta, pode ser uma boa jogada. Pode seguir, o Bandeirinha deu condição legal. Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Subiu alto e tocou de cabeça. Gol! O time estava mesmo precisando desse gol. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Bom jogador é esse. Está marcado, está cercado e consegue achar uma brecha para fazer um chute. Eles conseguiram o mais importante. Tiraram o primeiro zero do placar. Mandou de longe para a área. Agora é com o Iguaim. Dominou ali pelo lado direito. Vamos ver o que acontece. De Maria. William está com o adversário marcando forte, bem pertinho. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Olha aí, uma grande chance agora. No Brasil. Deu muita sorte. Fala incrível dele na marcação. Douglas Costa é o nome dele. Anote a placa pela bobagem dos piores momentos da semana. Foi esse lance. Banega. Neymar. Agora está sozinho. Tem que decidir o que fazer. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho. Faltou pouco. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Agora é com o Iguaim. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Fernandinho. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Renato Augusto. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Neymar. Neymar. Tocou. Gol. Agora eles estão dois gols na frente. Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do público. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que frieza para finalizar desse jeito. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Bilha. Está querendo chegar perto da área. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Como o amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Hava uma buvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser. Gol. A goleada só aumenta. Que fase. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Fernandinho. É um cara oportunista. Sabia onde se colocar, sabia onde ia a bola. A gente só sabia que essa bola ia acabar mesmo entrando para o cara como esse para concluir a jogada. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Um passe rasteirinho. Um passe rasteirinho. Beleza. Fez o passe por entre os zagueiros. Mandou a bola para a área. O cruzamento não foi ruim. A defesa que foi muito bem no lance. Meteu o bico lá para frente. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Está certo. Está certo pelo chão. Dificulta a defesa. Outro ataque precioso. Os caras jogaram fora. Que maravilha de jogada. Espetacular o drible. Costa. Mandou a bomba dali mesmo. Foi um momento de grande tensão para o goleiro. Agora o juiz apita e termina o primeiro tempo. Que bela vantagem. Só no primeiro tempo. 3 a 0. Vamos para o jogo. Mascherano. Pode ser uma boa escapada por aqui. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele estava sozinho no meio da área. O gol não saiu por azar. Foi um belíssimo contra-ataco. Errou feio. Está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez. Mas vale a pena ver no encanto. Jogaram a bola ali na direção da área do aniversário. Mascherano. É. Não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Deixou o técnico numa situação difícil com essa expulsão. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? Melhor não querer entender, não. Tem o menor cabimento. Neymar. Acelerou bem a jogada por ali. Essa foi demais. Lindo lance. Vale pagar outro ingresso, hein? Espetacular, Neymar. A vantagem só aumenta. Sem dó nem piedade. Ele acertou uma paulada para conseguir fazer o gol. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba. Que gol. Agora sim. A fatura parece liquidada. Luiz. Com o passe. Abriu o jogo pela lateral. Neymar cruza. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Miranda. Banega. Abriu tudo. Na direita. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Agora com o Fernandinho. Essa saiu pelo lado direito. Ele dominou muito bem, mas o chute não saiu tão legal. A pergunta é, como ele conseguiu errar essa bola? O time joga para ele. Quase que ele faz mais um. E agora está marcado. É um tiro livre direto para ele. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Mascherano chegou com tudo para a dividida e se deu bem. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Banega. Está lá na área. Eles mandaram a bola para a área, mas não tinha ninguém para aproveitar. Eu estou sentindo um time sem paciência. Essa bola na área é prova disso. Agüero. Um grande drible. Ele vai para cima. Ali não tem jeito. Ele é um aparelho, amigo. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? O juiz acaba dando uma falta. O cartão amarelo ficou até barato. Poderia ter sido vermelho. Mascherano. Agora sim. Está chegando na área. Passou por todo mundo. Está de frente para o gol. Gol! Não é mais uma simples disputa. Isso é uma completa humilhação. Essa não dava para perder. Ficou sozinho com o goleiro. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. Gol de oportunismo. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Agora são eles que vão comemorar a vitória. Agüero. Alves. Chega com tudo e recupera a bola. Que chutaço! Defendeu o goleiro. Parece que ele não confia muito no goleirão, né? Pegou bem na bola. Era feio agora. Já fez gol, né? Mas agora não conseguiu. O futebol é um esporte coletivo. Mas tem um cara que pode... Tocou! Gol! Meteu o pico nela o goleiro. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Que bolaça! Olha que lançamento ele fez. Messi está procurando alguém ali perto, pelo lado direito. Ele estava no lugar certo para fazer o corte. Ardem os carrapatos que não desgrudam dele hoje. E agora, grande chance para ele. Chegou para longe e tirou o perigo dali. Ele sofreu uma entrada dura. Recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. Um passe rasteirinho. Beleza! Bola na área. Essa é perigosa! Uau! Olha aí! Uma grande chance agora. Espetacular, Neymar! Bem, mais uma grande jogada no que já era incrível. E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Que fase! Só ele já fez quatro! Que grande bola metida ali pela ponta. Agora é com o Messi. Bola para dentro da área. Chocou a bola na área de qualquer jeito. Faltou o capricho. Fernandinho vai tentar levar o time para o ataque, hein? Que porra metida na ponta, hein? Neymar tem espaço para atacar. Vai mandar uma paulada dali. Pastore. Messi. Foi dali mesmo, lá para dentro da área perigosa. Ih, rapaz, pegaram todo mundo de calça curta. Renato Augusto. Bateu na trave. Está encerrada a partida. Hoje eles deram um verdadeiro show. Algum comentário sobre a partida? A curiosa voz dos comentários ácidos do grande Mauro Betting. Ácidos básicos, química, física. O SPB é sempre um prazer estar com você. Grande Milton Leite. Alô, amigo do futebol. Ele sofreu uma entrada dura. Recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. Smalling. Rose. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Neymar. Brasil. Abre o placar. Uma pancada. Um chute fortíssimo. Belo lance. Grande finalização. Uma pancada. Um belo gol. Mas já não tem nem 20 minutos do jogo. Já está perdendo assim a partida. Que fase. É hora de pisar na bola e arrumar a casa. Neymar. Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Luiz Gustavo. Fernandinho. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Renato Augusto. Agora é com o Neymar. Olha a batida. Tenta novamente. Chegou uma isolada a bola. Estava passeando ali pela defesa. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Pode perder tanto gol assim. Pelo menos está criando alguma chance. Renato Augusto. Renato Augusto. Chutando assim não vai levar nenhum perigo para o goleiro. A bola veio meio quadrada. Ele conseguiu deixar redondinha, mas pegou mal na hora de concluir. Renato Augusto. Agora é com o Neymar. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Renato Augusto. Grande chance para finalizar. Uma defesa sensacional. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Luiz. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. O marcador não dá nenhum espaço. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Está faltando cobertura. A zaga está bombeando. O cara faz o que bem entende com a defesa de adversário. Luiz Gustavo tentou jogar dentro da área. Olha aí. Uma grande chance agora. Espetacular, Neymar. Agora a vantagem subiu para dois gols. Alguém vai dizer que o cara foi o palminho. Mas espera lá. Dribou todo mundo, entrou e fez o gol? O golaço. O pessoal tem que fazer tudo sozinho mesmo. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo. Mas não pode ficar mais relaxado. Vamos lá. William, a jogada promete, hein? A jogada promete. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Ele precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Esse é o terceiro gol feito com estilo. Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Coisa impressionante. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Luiz! Que beleza! Que chute! Mais uma chance! Realmente o chute saiu muito fraco. Sem perigo. Uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. É, ele não caiu no drible, não. É, ele não caiu no drible. Não. Luiz! Luiz Gustavo. Acabou o primeiro tempo. 3 a 0. Foi um grande primeiro tempo. Vamos para o jogo Queremos chegar perto da área Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Vai entrar Gol O jogo está definido Eles não perdoam Vão poleando Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque do Brasil Agora sim, a fatura parece liquidada Luiz Vem pela esquerda Costa cruza Renato Augusto Ele mandou uma paulada na bola Ele chuta muito bem de qualquer lugar E dessa posição mais ainda Não foi dessa vez Errou feio Está precisando caprichar mais Ele errou dessa vez Mas vale a pena ver no encanto Bruney Keane Miranda Chegou rasgando na cobertura Para resolver a situação Um passe rasteirinho Beleza Tentativa de passe Mas houve o corte por ali Estava bem colocado Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Wilsham Meu Deus Que linda jogada está acontecendo ali Mostrou vontade Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente Não deu para fazer mais nada Ele estava esperto no lance Gostei 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 dessa bola Enfiada por baixo Neymar Acelerou bem a jogada por ali Ele avança Ninguém segura ele Ele tem uma ótima oportunidade Dá para bater Abriu tudo Na direita Keane Ele tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perto esse lance Agora é uma boa chance Ele está sozinho Quase tirou a bola do estádio Chegou O juiz acaba dando uma falta Vai acabar arrumando para a cabeça Para o time dele Para o placar do aniversário Como é que faz uma falta Completamente sem necessidade Sterling Cruzamento para a área Eles mandaram a bola para a área Mas não tinha ninguém para aproveitar Costa Acelerou bem a jogada por ali Que maravilha de jogada está acontecendo ali Bateu na bola Espetacular Costa Esta jogada foi muito mais maldosa Do que precisava ser Com um belíssimo chute Com convicção Quantas vezes a gente não vê um jogador Fazer tudo certo Entra na área E erra feio na hora da conclusão Isso é comum Mas com ele não foi não Bela demonstração de habilidade Categoria Agora são eles Que vão comemorar a vitória Olha aí Uma grande chance agora Bateu Gol E eles seguem no ataque Desse jeito Não tinha como perder o gol Ficou fácil demais Douglas Costa É um cara oportunista Sabia onde se colocar Sabia onde ia a bola E a gente só sabia Que essa bola ia acabar Mesmo entrando com um cara Como esse Para concluir a jogada Anderson Olha só que grande arrancada Correu bem Se ele tivesse chegado no gol Seria um golaço Foi uma linda jogada É Acabou o espaço dele Fez o passe por entre os zagueiros É agora Grande chance para ele Boa defesa A defesa deu mole por dentro Vai ser difícil Se segurar desse jeito Ele chega para fazer o corte Sturridge Vai passar voando ali pela direita Marcação à distância dos adversários Dá para discutir Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço Para o cara pensar Nem pensar e respirar Então se você deixa Muita distância Sem dar o bote O cara pode criar alguma coisa Se o cara seja ruim Aí a natureza cuida dele Não pode deixar o cara Com liberdade Isso não pode O goleirão tentou encontrar Alguém lá na frente Fernandinho E não apareceu Não apareceu ninguém ali para receber Agora sim Está chegando na área Foi para a disputa No mano a mano Mas não deu em nada Estava uma muvuca enorme Dentro da área Não tinha como ser alguma coisa Com tanta gente lá dentro Sensacional o passe Vem coisa boa por aí Errou o chute A bola saiu à esquerda No gol Era feio agora Já fez gol Mas agora não conseguiu O futebol é um esporte coletivo Mas tem um cara Que pode decidir Sozinho Um jogo a ele Está querendo chegar Perto da área Que bolaça Que linda defesa do goleiro Salvou o goleiro Mandou a bomba Beleza de defesa Gostei Gostei dessa bola Enfiada por baixo Ele consegue afastar a bola Na hora certa Agora é com o Neymar Pode passar a bola Não vai acontecer mais nada O juiz está encerrando a partida Esta vitória vai entrar para... Tchau 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 Tchau